Música 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 Glória, ele é sonho 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 Vem nesse lugar, apareça, meu nome cresça, vem nesse lugar, vem nesse lugar, apareça, meu nome cresça, vem incendiar Vem nesse lugar, apareça, meu nome cresça, vem nesse lugar, vem nesse lugar, apareça, meu nome cresça, vem incendiar Vem nesse lugar, heater, meu nome cresça, meu nome cresça, meu nome cresce Jesus Amém. 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 Revolta a paz Mas eu pensei Pensei Na minha vida Desata o sol Do meu Jesus E me desmarra 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 Mas eu pensei 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 Amém as mãos do meu Jesus, que eu me beijar. Amém as mãos do meu Senhor.